Então venha me dizer o que será Da minha vida ou sem você Noites de frio, dia não há Em um mundo estranho pra me segurar Meu mundo, você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo em você é quem lança Lança mais e mais e só vou te contar um segredo Não nada, nada de mal nos alcança Pois tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Então venha me dizer o que será Da minha vida ou sem você Noites de frio, dia não há Em um mundo estranho pra me segurar Então onde quer que você vá É lá que eu vou estar Amor esperto Tão bom te amar Música, letra e dança Música, letra e dança Música, letra e dança Música, letra e dança